Olá pessoal estou de volta aqui com mais um tutorial de dicas rápidas e no tutorial de hoje eu vou mostrar a vocês sobre partículas o sistema emissor de partículas então vamos começar aqui abrindo nossos parques quando vocês abrem aí não se esqueçam de curtir o canal curtir o vídeo se inscrever no canal comentem terem dúvidas então vamos começar a adicionar aqui o objeto né que é o objeto emissor de partículas clica aqui em ad object vocês escolhem aqui no final o Particle System se chama de partícula vocês veem que elas já aparecem aqui na tela e elas tem esses pés quadriculados assim porque elas ainda não tem uma textura né não tem nenhum material sobre elas então vamos adicionar aqui o material aqui no menu direito ó vocês ficam aqui no maisinha e vamos nomear o material e vamos importar agora aqui a nossa textura né vou deixar disponível para download aí para vocês e a textura de Firefly Firefly ou Vagalume textura de Vagalume e ela vai ser textura que vamos aplicar em nossas partículas então seleciona aqui nosso material vamos escolher o shader type como flat e aqui em texture vocês expandem aqui e escolhem essa inventory text essa textura aqui vou renomear essa textura aqui para Vagalume e agora vocês vão poder observar que quando nós movemos a câmera as nossas partículas elas seguem junto né vou mudar aqui a câmera para essa opção aqui vazia que fica melhor para vocês perceberem isso porque nossas partículas elas são filhas da câmera ainda elas estão aqui dentro da câmera tá vendo então nós temos que arrastar o nosso emissor para fora então para isso vocês seguram nele e arrastam aqui para debaixo do microfone e automaticamente elas agora elas agora estão fora da câmera elas aparecem aqui fora do campo de visão da nossa câmera tá vendo vocês giram aqui não conseguem enxergar mais as partículas então agora nós vamos espalhar elas um pouco para surgirem por todo o ambiente então vamos selecionar aqui nosso emissor vamos alterar o tipo dele para ring que é anel já conseguem ver algumas aqui passando que elas estão bem próximas da câmera agora por isso que elas são bem grandes por isso que elas estão bem grandes então aqui no raio vocês vão colocar sete metros então elas vão surgir por sete metros de distância até sete metros de distância da nossa câmera e o raio interno vocês colocam aqui dois então elas vão surgir entre uma distância de dois a sete metros da nossa câmera que deixam o outro mesmo vamos aumentar a taxa de natalidade para 35 e também vamos aumentar o tamanho dela elas estão aparecendo mas elas estão tão pequenas não conseguimos enxergar então aumenta aqui a escala para 0.1 talvez vamos ver se fica bom agora já conseguem ver algumas vamos aumentar o tempo de vida delas que é o lifespan aqui para 40 segundos agora a gente consegue ver várias partículas surgindo olha só elas surgiram ao redor da câmera e por último para dar a impressão que elas estão surgindo do chão vamos mover esse sistema para baixo vocês podem tanto mover aqui com essa setinha deixa o Y ou vocês vem aqui em cima e coloca a posição menos 1.7 que é recomendado aqui pelo Spark e agora as partículas surgem do chão dá a impressão que elas estão surgindo do chão vamos testar aqui com outras câmeras dá efeito bem bacana vocês podem aplicar isso em vários filtros vamos voltar aqui só para girar aqui vocês veem que as partículas não movem junto com a câmera e para evitar que a falha de quando uma passa sobre a outra vocês conseguem ver o retângulo em volta dela para evitar isso vocês tem que vir aqui no material da partícula em Advanced Render Options desativa esse aqui esse Use Depth Test pronto, agora não vai mais ocorrer aquela falha quando uma passa sobre a outra quando uma passa sobre a outra não não causa aquele efeito de mostrar o retângulo em volta vamos testar com outras câmeras aqui legal então pessoal, vocês podem testar isso no vídeo de vocês podem fazer upload e ver como ficou a aula de hoje era bem rápida mesmo não se esqueçam de dar um joinha se inscrever no canal e até a próxima valeu